Adubo simples, muito fácil de produzir, mas excelente e muito potente para fazer as suas frutas carregarem de tanto produzir esse adubo aqui vai fazer as suas plantas deitar os galhos de tanto produzir Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal eu sou a Ivone, sou amante do cultivo, gente, amo demais cultivar, acompanhar cada detalhe desde o plantio até a colheita e aqui no nosso canal eu ensino passo a passo para você como ter sucesso em qualquer cultivo seja do seu pomar, seja da sua horta, acompanhe os nossos vídeos aqui se você ainda não é inscrito se inscreva, dá uma passeada aqui que eu garanto que vocês vão gostar do nosso conteúdo no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um adubo muito simples, mas também muito potente para fazer as suas plantas carregarem de tantos frutos é um adubo muito simples, nós vamos utilizar apenas dois ingredientes qualquer pessoa pode conseguir esse material que a gente vai utilizar hoje no vídeo espero muito que vocês gostem do vídeo, vou convidar vocês também para nos seguir lá no nosso Instagram que é arroba Vida Verde Sustentável, a gente espera vocês lá também depois da vinheta, acompanhe o vídeo bom gente, olha só onde eu estou, eu estou aqui onde a gente fez a nossa fogueira para fazer a nossa farinha de osso eu acendi essa fogueira aqui, e essa fogueira aqui pessoal, além dela ter nos ajudado a transformar o osso na farinha de osso, ela também nos deu cinza de madeira que é o ingrediente principal do nosso vídeo de hoje então agora eu vou recolher a cinza aqui, e a gente vai seguir aqui com o nosso vídeo fica de olho aí, já deixa seu like, se inscreva no canal para receber todas as nossas notificações de vídeo agora eu vou recolher a cinza aqui, vou levar para dentro logo gente, porque está vindo chuva aí eu vou peneirar toda essa cinza aqui, porque tem bastante carvão esse carvão também eu vou utilizar para fazer um vídeo que eu quero muito mostrar para vocês como vocês adubar com carvão o carvão também é excelente para as plantas gente, então fica atento aí olha só para vocês verem que legal essa fogueira aqui ajudou a gente a fazer a nossa farinha de osso tem até um ossinho aqui, vai nos dar a cinza e também vai nos dar o carvão então na natureza é assim gente, é sustentável uma coisa vai ajudando para o progresso da outra pegar com o carvão e tudo, porque como eu já falei para vocês o carvão também aqui é uma fonte de adubo, tá? não tem problema não em um restinho de terra não, tá gente? tudo volta para a terra mesmo, né? então bora recolher aqui eu vou usando a enxada porque ainda está um pouco quente aqui onde é que eu queimei as coisas agora já dá para pôr a mão esses matos secos eu vou tirar ó a cinza está aqui, olha ela aqui tem uma terrinha junto, mas não tem problema aqui, se você quiser também pegar esse que está mais sujo de terra e já colocar na sua planta, não tem problema, tá? então bora para dentro que eu vou peneirar isso aqui agora gente, olha, vocês viram eu recolhi a cinza, ó recolhi tudo junto aqui com o carvão eu vou despejar aqui agora na peneira para a gente fazer a coagem, tá? ó mãe, eu não posso ficar aqui não mamãe, tem pó aqui mãe olha só gente, ó aí ficou o carvão aqui a gente vai guardar o carvão porque tem outros vídeos que eu quero mostrar para vocês utilizando o carvão aí que traz muitos benefícios para as plantas prontinho, pessoal, ó a nossa cinza, olha só isso aqui ó essa cinza aqui que a gente vai utilizar para fazer o nosso adubo de hoje, tá? gente, olha só lembrando que você não deve queimar madeira para fazer cinza para adubação é madeira tratada, tá? por causa da química vai contaminar aí os seus alimentos, tá bom? também não pode ser a cinza da churrasqueira porque contém o sal e a gordura, né? das carnes é, o melhor a se fazer é você utilizar a cinza do fogão, a lenha, né? que é pura, naturalzinha ali dependendo da lenha que queime, né? e também você pode fazer dessa maneira que eu fiz recolhe uns gravetos, umas madeiras caídas velhas, né? que você vai ter uma cinza aí de qualidade então, bora lá para o próximo passo gente, vamos lá agora a gente vai preparar o nosso adubo para preparar o nosso adubo o que é que a gente vai precisar, ó um quilo de cinza de madeira como eu já expliquei para vocês tudo certinho aí um quilo de cinza e nós vamos precisar também de 20 litros de água, tá? agora o que é que a gente vai fazer? a gente vai misturar a nossa cinza na água para ela dissolver aqui na água pensei que a cinza nem ia acabar mais não, gente ó, vamos misturar eu estou usando esse pedaço de cano aqui, ó pode misturar aí com o que você achar melhor dissolve, tá? mexe bastante gente, isso aqui é tão rico para as nossas plantas esse adubo aqui, para quem não sabe é rico em potássio contém também nitrogênio e fósforo esse nosso aqui é especial porque a gente utilizou a cinza da queima dos ossos para a fabricação aqui da nossa farinha de osso, tá bom? então a gente está utilizando a mesma cinza para fazer esse adubo maravilhoso aqui, ó faz as suas plantas aí encherem de frutos, tá? esse adubo pode ser utilizado tanto nas frutíferas também como nas hortaliças, tá bom? vocês façam esse teste aí depois vocês me falam o resultado eu vou mostrar para vocês umas hortaliças nossas aqui o Enoque gritando eu vou mostrar para vocês um hortaliça aqui que gosta muito desse adubo aqui, tá? se você concorda comigo já sabe disso depois você deixa aqui nos comentários então, feito isso a gente colocou aqui a nossa cinza mexeu bastante o que a gente vai fazer? a gente vai tampar e nós vamos deixar aqui, gente 24 horas, tá? nesse período de 24 horas você vem e mexe bastante, tá? procura mexer umas duas vezes tá nesse intervalo de tempo passou-se as 24 horas o seu adubo vai estar pronto para você utilizar nas suas plantas com esse nosso aqui, ó que já fez 24 horas tá aqui pronto para a gente fazer a aplicação eu vou mostrar para vocês agora, ó olha aqui, gente vou mexer mais uma vez fica até um pouco mais escuro, né? quando você fazer o seu adubo você vai notar que ele desce muito para o fundo da cinza então, por isso é importante é você mexer de tempos em tempos para soltar todos os nutrientes para ficar mais fácil das nossas plantas absorverem tá pronto para a gente aplicar não precisa dissolver, tá, gente? coloca a medida certinha que eu falei para vocês 1 kg de cinza para 20 litros de água mexe bem espera 24 horas deu 24 horas está pronto para aplicar não precisa dissolver, tá bom? Ivone, de quanto em quanto tempo eu faço essa aplicação? aqui nas minhas plantas aqui eu procuro aplicar a cada 15 dias sempre deixe esse intervalo porque não é muito tempo e também não é curto demais mas você pode aplicar uma vez por semana também que dá certo e outra coisa fez essa quantidade de adubo aqui eu gosto de fazer assim fiz 20 litros uso na horta toda não guardo adubo, tá? vamos lá que a gente vai fazer a aplicação aqui, ó e a aplicação eu sempre uso um potinho desse esse potinho aqui tem mais ou menos um litro, tá? pega um potinho mexe bem, né? vamos aplicar um litro por planta, gente, ó já é mais que suficiente, ó vou aplicar aqui também no pé de seriguela olha o nosso fisale, gente vou aplicar nele também aqui, ó na goiadeira, tá? eu tô fazendo isso mostrando planta por planta pra você ver que realmente a gente pode aplicar em todas as plantas esse adubo aqui, tá? aqui o nosso pézinho de mirtilo tira a mão do adubo, mamãe tira a mão, mamãe mirtilo de novo, ó aqui o nosso pé de araçá opa nosso pé de amora tá acabando aqui tem a nossa framboesa, ó nosso cajamanga esse cajamanga aqui, gente é o cajamanga não, tá? tem muitas pessoas que me perguntam no vídeo aí nos comentários é o cajamanga não, tá? é o cajamanga não, tá? ele produz com o ano que você plantar a semente ele já começa a produzir aqui, ó temos o nosso pézinho de laranjinha quincã e olha aqui embaixo a gente tem mostarda, ó então é um adubo que você pode aplicar sem medo aí em todas as suas plantas aqui, ó eu acabei de plantar, gente, ó fiz o plantio ontem essas couves aqui, ó vai deixar a terra já adubada pra elas também lembra que eu falei pra vocês que tinha uma planta que eu sei que gosta muito desse adubo? olha só o giló, gente, ó principalmente quando ele tá, ó começando a frutificação, ó tem mais aqui, ó aqui também tem um gilózinho aqui, ó já quase grandinho já então nós vamos aplicar o nosso adubo no pé de giló, pessoal porque o giló gosta muito de cinza se você não quiser fazer esse adubo aqui igual a gente fez hoje dissolveu na água deixou curtir por 24 horas você pode pegar a cinza do jeito que você coletou ela lá joga no pé da planta isso já vai trazer um resultado maravilhoso para as suas plantas gente, como eu falei pra vocês esse adubo aqui é excelente pra planta quando tá soltando as florzinhas, por exemplo que ela ajuda, ó segurar os frutos e carregar e assim a sua planta vai ficar carregada de fruto porque as flores não vai cair olha, gente nosso casinho de limão aqui, ó cheio de frutinho vindo aqui, ó focar aqui pra vocês verem, ó cheio de limãozinho, ó pra quem não conhece o limão bem novinho, ó que gracinha, né? cheio de limão chegando aqui também tem limão, ó e como vocês viram a gente fez adubação aqui no nosso pé de limão então é uma sugestão aí pra você também adubar o seu pé de limão o seu pé de laranja você pode fazer também adubação nos seus morangueiros que aqui eu utilizo bastante esse adubo nos nossos pés de morão recapitulando, gente o adubo que a gente acabou de fazer ele é rico em potássio tem nitrogênio e também tem fósforo então é um adubo aí que tem bastante nutrientes essenciais aí pras nossas plantas é isso pessoal eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje deixa seu like se você ainda não deixou seu like comenta aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo compartilha esse vídeo pra ajudar o nosso canal compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que tá precisando dessa dica pra fazer as suas plantas produzirem muitos frutos tá bom? eu vou ficando por aqui gente beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau